Hoje é o Dia Internacional do Livro Infantil. Para lembrar a data, em Nanuki, a Biblioteca Pública Francisco Badaró Júnior realizou uma programação especial. A Emília e a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo se apresentaram para os alunos das escolas públicas da cidade. Durante todo o mês, a Biblioteca está com a programação especial exaltando o escritor Monteiro Lobato. Nós temos agora a exposição itinerante, que é chamada Reinações de Emília, que é em especial atenção às obras de Monteiro Lobato, que ele é homenageado no dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil. E hoje na abertura, que também hoje, dia 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil. Então estamos com uma apresentação especial de escolas municipais e estaduais que estão visitando a exposição. Segundo a Secretária Municipal de Educação, o objetivo do mês do Livro Infantil é de apresentar às crianças o mundo mágico que o livro oferece. O objetivo desse trabalho aqui na Biblioteca é realmente estar incentivando a leitura. Nós sabemos que hoje a leitura ocupa um espaço fundamental na vida dos nossos alunos, de todas as pessoas. Então esse projeto vem com esse propósito de estar incentivando mesmo nossas crianças, nossos adolescentes, todas as pessoas a estar buscando a Biblioteca Pública Municipal, estar pegando seus livros e para que eles já possam entender a importância da leitura na vida das pessoas. A exposição literária é aberta ao público. Quem quiser, pode visitar. É um horário de funcionamento que é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 5h30 da tarde. É um horário integral, não fechamos para o almoço. E atendemos a todos que queiram visitar e fazer a sua carteirinha de sócio. Para a carteirinha de sócio da Biblioteca, é necessário que a pessoa traga uma foto, o seu documento de identidade, para as crianças, a certidão de nascimento, e um responsável tem que vir para fazer a carteirinha. E um comprovante de residência. Segundo a Bibliotecária, é importante que os pais incentivem os filhos a gostarem dos livros. O importante é que a leitura é importante demais na vida de todo mundo. A leitura traz mais saber, conhecimento. As crianças conseguem aumentar o vocabulário e se comunicar melhor. A leitura só faz bem. A leitura só faz bem.